Pessoal, nós estamos hoje aqui num restaurante alemão, típico para comer comida alemã. Daqui um pouco faremos outro vídeo mostrando a comida alemã. Por enquanto nós vamos mostrar um pouquinho do ambiente aqui. O legal é que eles têm aqui um menu em português, que facilitou muito para a gente aqui, né? Mas, olha, dê uma olhadinha só aqui no ambiente. Só o restaurante. Já. O person é muito atencioso. E o ambiente, assim, realmente ele é bem inusitado, assim. Tem um barril imenso aí. Uma mobília. Ela é uma mobília antiga, assim, mas muito bem cuidada. E aqui, vocês vão ver o menu rapidamente. Temos aqui a indicação com uma imagem do animal. Se é porco. Se é boi. Se é ovelha. Cordeiro. E isso é muito bom. Por causa dos nomes na língua alemã, e a pessoa pode ficar em dúvida. Com a imagem do bichinho aqui, a gente sabe o que bicho é. Me gusta. E tem também pratos vegetarianos, saladas, entradas doces. É uma infinidade de coisas. Muito bem. Nós pedimos aqui um pernil de cordeiro, que vai chegar daqui a pouco. E um risoto com aspargo. Logo, logo voltaremos.